Mesma concentração, beleza? Vamos baixar tempo. Prepara, vai! A princípio foi um convite para assumir um grupo de crianças, de alunos, um projeto social da FIC, uma instituição particular aqui de ensino superior, e no qual eu pedi autorização para que fosse liberada a piscina. Daí algumas crianças ficaram sabendo disso, daí foi se tornando uma bola de neve, várias crianças foram vindo, gostando do trabalho. Eu comecei a fazer triátil porque a minha mãe, no colégio, minha mãe soube de uma natação, que ia fazer um teste de um clube de natação. A gente foi fazer esse teste de clube de natação, mas que não era uma natação, era triátil. Isso vai fazer já nove anos que eu venho fazendo triátil. A gente teve um vice sul-americano com a criança, campeonato brasileiro, nós tivemos um campeão brasileiro aqui, e um vice ao mesmo tempo, e dobradinha, foi primeiro e segundo, saiu no jornal, campeão cearense, campeão norte-nordeste, nós tivemos vários títulos. Para mim, a minha principal conquista mesmo foi de uma competição de longa distância, 3 mil metros de natação, 90 quilômetros de ciclismo e 21 quilômetros de corrida. Eu consegui fazer essa prova ainda sem a sapatilha, porque condições a gente não tinha mesmo não, sabe? De comprar uma sapatilha, sapatilha era muito cara. Nós funcionamos por doações, a gente acaba aqui se virando. Eles tinham que participar de um campeonato sul-americano em Santa Catarina, se eu não me engano. E a gente não tinha verba alguma. Então, o meu plano de só estudar, de tentar me formar logo, eu tive que adiar mais uma vez, para assinar minha carteira como salva-vidas no Beach Park. Também, com isso, foram dois alunos que, por coincidência, estavam atingindo a maioridade e também iniciaram comigo lá o trabalho de salva-vidas no Beach Park, para que a gente pudesse postear essas despesas com esporte, que é bem caro. Foi muito bom a parte de salva-vidas lá, porque a gente usava o salário para alimentação, a gente usava o salário para hospedagem, para bicicleta também, até, que a bicicleta também, para manter, é muito caro. A gente procurou tirar o foco de dificuldade e, sim, transferir o foco de dificuldade para um foco de determinação muito maior. Para o objetivo ser alcançado de cada um, a gente tentava, todo mundo se reunia ali financeiramente, cada um com sua parte, e fazia com que um desse atleta fosse atrás do seu objetivo. Eu considero os pais desses alunos como meus pais, ou então alguns que são um pouquinho mais novos, eu considero os irmãos mais velhos. Então, realmente, a gente ainda continua o trabalho por conta disso, por conta desse vínculo, um vínculo bem real mesmo. A gente sai, fazia junto, procura namorada junto, entendeu? Então, é uma festa mesmo, entendeu? Só que a gente, graças a Deus, sabe diferenciar isso, por conta da nossa busca pelo alto nível e da nossa personalidade. Aí foi que passei a parte mais difícil, pensando que fosse o meu auge, que era no núcleo de alto rendimento, que foi onde eles colocaram os melhores em um núcleo só. Depois de um bom tempo no NAR, ele foi posto para fora, porque ele não estava desempenhando um papel no qual ele escolhia, já que lá era um núcleo de alto rendimento e ele não estava evoluindo. Até que eu saí do NAR para ir para o Joel. Caramba, quando eu cheguei no Joel, eu comecei a conquistar títulos e títulos. Foi um entrosamento muito grande de famílias, minha, da dele, e mais uma vez eu joguei aquela ideia de buscar, justamente porque ele foi posto para fora, então eu joguei essa ideia de buscar superação, justamente para mostrar a princípio. Eu nunca chegava entre os três primeiros no NAR, e assim que eu fiz a primeira competição com o Joel, eu ganhei a competição, a Copa Brasil. Graças a Deus ele conseguiu até ganhar das crianças, de adultos, que eram do núcleo de alto rendimento. Aí ficou um negócio muito surpreendente, o pessoal começou a bater foto, e começou a comentar que nunca um projeto social vinha a superar um núcleo de alto rendimento, que era patrocinado pelo governo, pelo Estado. Não sabia que a gente treinava fora, em condições precárias, e a gente vinha a ganhar a Copa Brasil. Não sabia que a gente treinava fora, em condições precárias, e a gente vinha a competição. Não sabia que a gente treinava fora, em condições precárias, e a gente vinha a competição. E aí E aí Amém.